E ainda neste tema de ensino, eu preparei uma reportagem sobre o plano municipal de educação. Vários municípios no estado estão adiantados nesse projeto. O presidente Prudente está atrasado. O município foi até cobrado pela promotoria da infância e juventude. Um bom exemplo vem de presidente Bernardes. Vamos acompanhar. As aulas nesta escola em presidente Bernardes ganharam um grande reforço. Vai além da sala de estudos. Currículo reformulado no plano municipal de educação. Entre as novidades, jardinagem, aulas de judô, informática e até grafite. Arte que motiva. Os estudos ficaram muito melhores depois das mudanças que já tem um ano. Agora a gente faz as oficinas, depois estuda e tudo. Bem melhor. Bem melhor. O plano, desenvolvido em conjunto pelos profissionais da educação e comunidade, trouxe benefícios instantâneos. Ação que só precisou de alguns detalhes. Todos os pais, todas as unidades escolares, todas as empresas, todas as instituições que pertencem a Bernardes, todos participaram porque nós precisávamos de um grande diagnóstico para ver realmente como estava o município. De cara, deu para notar como ficou melhor. Os alunos hoje participam do aprendizado. Depois desse plano, as crianças se envolveram mais. Nós temos mais liberdade de trazer a comunidade, os pais, os próprios alunos, os professores, eles se envolvem junto num plano só. E isso faz com que a escola, ela se torna uma comunidade. Em Presidente Prudente, esse mesmo plano ainda está na fase de discussão. Motivo dessa reunião. Definir metas é o objetivo. O prazo é curto para colocar em prática tudo o que for definido. A Secretaria de Educação está numa verdadeira corrida contra o tempo. Isso porque até o fim do mês que vem, precisa ter o plano definido e transformado em lei. A promotoria da infância e juventude, inclusive, já cobrou agilidade do município. Realmente ficou, vamos dizer assim, um prazo um pouquinho apertado, né? Porque além de escrever, reescrever, né? Que são essas discussões que estão acontecendo por toda a comissão coordenadora, né? Ela deverá estar transformada em lei até o próximo 24 de junho.